O ratinho precisava de amigos. Autor, Iante Souza. Ilustrador, Iante Souza. Era uma vez um ratinho que era feliz e generoso. Não se divertia porque não tinha amigos. No dia seguinte ele pensou. Bem que eu podia ter alguns amigos. Eu fico sozinho todos os dias. Bom, vou achar alguém para ser meu amigo. Mais tarde ele foi procurar algum amigo humano. Ele foi. Ah, um rato. Ah. Bom, isso não deu certo. Vou embora para casa. Logo após apareceu um rato perguntando. Ei, você pode ser meu amigo? Amigo? Sim, mas por quê? Porque fiquei sabendo que você não tem amigo. A gente podia brincar, dormir um na casa do outro. Legal, posso dormir na sua casa hoje para a gente brincar? Claro. Bom, o rato que não teve amigo agora tem. E aí, você quer fazer que nem o ratinho?